Essa música que é nossa, composição de Matheusinho e Gabriel com Léo Vinicius e o grande professor Alexandre. Alexandre, esse é o fórum. É referência pra gente. E produção de Jair Ferari, graças a Deus também nosso produtor. E olha só, essa música vai completar o EP que se chama Desigual, que é a Deixei que foi lançada primeiro, a No Minimo e agora o Amor no Chão. Tamo junto galera, é isso aí. Obrigado por estar escutando Matheusinho e Gabriel. Não deixem de se inscrever no canal. www.pronto. Pronto. Pronto. Tchau, tchau.